Em março, a Unicamp recebeu o acervo bibliográfico do professor Fausto Castilho, fundador do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Antes de sua morte, em fevereiro deste ano, Castilho doou formalmente 10 mil volumes à universidade. Distribuídos em cerca de 200 caixas, os livros são de escritores como Rousseau, Goethe, Hegel e outras coleções raras, em diversas línguas. Todo o trabalho é coordenado pelo Sistema de Bibliotecas da Unicamp, com apoio da Reitoria. Agora a gente vai iniciar o processo de inventário da coleção, é um processo que a gente pretende fazer a relação dos itens, das obras que estão sendo recebidas, e posteriormente a gente inicia o trabalho de catalogação desse material, que é o trabalho que vai dar visibilidade à coleção, no âmbito do Sistema de Biblioteca e externamente também. Neste processo, os livros vão ficar na Biblioteca Central e, posteriormente, serão disponibilizados na Biblioteca de Obras Raras, em prédio em fase final de construção. A ideia é reproduzir exatamente o espaço do professor, incluindo o mobiliário. A Universidade tem o orgulho de concluir esse processo para fazer com que a biblioteca dele própria, pessoal, venha para nós e que as nossas futuras gerações possam se deleitar, pesquisar, conhecer um pouco daquelas obras que ele tinha lá. Existem obras raríssimas, obras importantes, obras mais recentes. A Universidade do Sistema de Biblioteca eistent de Portugal A Universidade do Sistema de Biblioteca e Obrigado.